Música Muito bonito, né? Aqui é onde ficava o pessoal negociando as sacas de café, né? Será que eles bebiam café enquanto estavam sentados aqui? Lá em cima ficavam os empresários, os donos da fazenda, os fazendeiros Ficavam só acompanhando as negociações aqui Cara, tem informação em português, espanhol e inglês, né? O Santos é muito antigo, mas dá pra ver a diferença de como era e como é hoje É, né? Mudou bastante, mesmo a cidade sendo ainda muito antiga Música Você vê a diferença da tecnologia, né? Antigamente era tudo manual e nem faz tanto tempo assim que faz o quê? 50 anos atrás? 60 anos atrás? Música Qual que é o ponto do café pra você? Ah, acho que qualquer ponto o café fica bom, mas o café é mais forte Café é um pouquinho mais forte, é melhor Você gosta de café com leite? É, café com leite, né? Mas café preto também, se o grão for bom de qualidade, vai bem também Música Ah, é melhor, né? Água fervida na chaleira Fogãozinho a lenha Fogãozinho a lenha Ah, eu bebo café de qualquer forma, mas... O coador continua olhando Ah, e o coador também É igual, né, de hoje? Não, não é o mesmo, não é feito, parece que é o quê? O da sua casa é parecido É, mas o material dele é diferente, né? Tecido, madeira e metal Música Olha, isso aqui é uma máquina de café expresso Só que essa é de 2005, então essa aqui já é, ó Há tempos, né, depois que já tinha virado museu aqui Mas legal, acho que provavelmente foi uma das primeiras máquinas de café expresso A serem criadas, desenvolvidas Música Onde você acha que surgiu a primeira cafeteria no mundo? Em Minas ou em São Paulo? Acho que foi em São Paulo, né? Errou Música Pra quem quiser jogar War no modo difícil Aqui, ó Que país é esse aqui? Esse aí é a Rússia E esse aqui? Ai, é... Nem tem esse aí no War A Letícia... A Letícia entende muito de... Não sei esse aqui no War De geografia Não, esse aqui eu acho que não tem, né? Não, tem sim, tem Tem, tem certeza que tem Depois eu te mostro Aqui Aí é Bornell Sumatra Olha o tamanho do país Não, agora é Austrália, mas no... Não, mas lá também é Austrália Aqui Nossa, ferrou Errou Ó Uruguai Argentina Paraguai Bolívia Chile É... Equador Peru Colômbia Venezuela Suriname Guiana Que antes era a Guiana inglesa e agora é a Guiana francesa E o Brasil Ele tá vendo no Google, ó Música Pra quem Acho que só Que a Europa só dividiu o Brasil ali e a América do Sul Os caras dividiam tudo, parecia que o mundo era deles, né? Partilha da África E aí depois disso Cara, onde o europeu coloca a mão, normalmente não acontece coisa boa, né? O pessoal ficava negociando ali embaixo No andar de cima ficavam os donos fazendeiros A galera com dinheiro Curiosamente Na Guerra Fria houve a maior evolução bélica Da história E não teve nenhuma disputa Meu amado Eles usavam arminha de café? É E o que o café teve a ver com a Guerra Fria? Não teve absolutamente nada a ver Vamos ler o que que tá escrito ali Música Música É tipo uma balança da justiça aqui Sabe? É verdade Cara, era tudo muito manual, né? Incrível como a tecnologia Acabou com o emprego de todo mundo E acabou a visita O que que você achou? Muito bom Agora a gente vai pegar uma chuva Música Como todo mundo sabe Eu fomos sonhada Então a gente tava com o timbolê E deu foto Ouvi muita gente falar sobre o seu falante Então bora ver sonho o que? Bora Tivemos muita sorte de encontrar aqui a dona Nesse lugar Vistia Então conta pra gente Como você Pensou toda a nossa arquitetura Como Quando foi usado Como você foi usado O Manuia foi inaugurado em junho de 2016 Quem era o proprietário era meu sobrinho Aí ele ficou dois anos e meio E aí depois ele fez ir embora da cidade E aí ficou na família e eu que administro Legal E o nome é Manuia Café Mas não é só café e salgados, doces que vocês servem, né? O que a gente tá vendo aqui é praticamente um almoço, né? Então são várias São vários pratos que vocês servem aqui, né? Bastante variedade Sim, a gente começa com brunch de manhã Que tem fit, kid, americano Todo mundo gosta, né? De um brunch bem gostoso É tudo feito aqui Nossa cozinha é autoral A única coisa que a gente não faz Não fabrica é a Nutella, né? E esse seria um lanche, no caso, né? Sim Esse é o nosso famoso ovo cremoso com bacon E esse é o Omelete de Minas, Peru Vamos mostrar pra vocês mais perto Sobre a arquitetura O que vocês pensaram quando vocês construíram o espaço? Ele passou três meses na Europa Ele é bem cara de Europa mesmo, né? Sim E a decoração toda ele trouxe de lá E foi a ideia tudo de lá mesmo Gente, muito bacana, muito bacana de verdade o espaço aqui E é bem aconchegante, né? Bem família É um espaço muito... Uma energia boa, né? Sim Uma ótima energia Vamos experimentar o prato então a gente tá sabendo pra vocês Cara, que prato... Que prato maravilhoso, olha Tem uma... Tem uma... É uma aranha que eu vou canalizar É uma formiga, né? É uma formiga, nossa É uma formiginha, né? Vou deixar ela aqui E aí, como é que tá? Nada Bom Eu ainda tô brigando com a formiga aqui Essa formiga não é comestida? Acho que não Se fosse comeria formiga Comeria... Inclusive eu tenho muita vontade de comer Aquelas formigas da Amazônia, nossa Aquelas vermelhinhas, tá? Elas são comestidas Só Você precisa... Acho que elas devem ser fritas, né? Naquele tacho Deve ser gostoso Eu sou canhoto então fica difícil um pouquinho Gostou? Você quer essa não? Não Ela vem bem quentinha, né? Tem? É tosia Que gostoso Eu não sei nem mesmo Esse aqui é um omelete Beleza do chão Eu esqueço o nome das coisas? Não tá acostumada a comer coisas chicas É, não tô acostumada a comer coisas chicas Eu esqueço o nome das coisas Da bebida Você já lembra? Napuca Napuca Isso aí Napuca, gente Muito gostosa também Gente, olha o que a Cristina fez questão de mandar pra gente Que negócio maravilhoso Eu já sei que eu vou gostar porque eu sou apaixonado por doce, né? Meu amigo Tá quentinho Tá quentinho Tá muito gostoso, gente Vocês não fazem ideia Do quão bom isso que tá Bom, então com isso vamos encerrando Adoramos a experiência O que você achou? Foi incrível Nossa, eu... De verdade Principalmente esse brownie aqui tá maravilhoso Foi tudo maravilhoso Obrigada, Cristina Eu te agradeço Cristina, qual que é o endereço aqui? Adereço da Breta 51 Então, vem com o Tito que é muito bom Pessoal que mora em Santos ou que tá passando por aqui, né? Eu recomendo de verdade, é muito bom Música Música